Neste final de semana acontece a Corrida Laranja, promovida pela APPM, que é a associação do pessoal com o Mielo Meningocelli. Importantíssima também essa instituição. O Moisés Tuker vai trazer mais detalhes pra gente agora, já tá chegando aqui ao vivo comigo, Moisés. Vai correr, Moisés Tuker, ou só o Estevam? Boa tarde. Boa tarde pra você, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral desta sexta-feira de verão aqui em Blumenau. Olha, ainda não vou correr, tá? Mas eu prometo que eu vou me preparar fisicamente pra participar de uma corrida, ainda mais uma corrida de conscientização. Uma corrida, sim, pra um bem tão importante como esse, já que a gente tá no Agosto Laranja, que é o mês de conscientização da Mielo Meningocelli. E é justamente aqui que a gente vai conversar com a Edna Esmeraldino, que é vice-presidente da Associação de Amigos, Pais e Portadores da Mielo, que vai falar pra gente que tem uma corrida bacana esse final de semana aqui na cidade de Blumenau. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Moisés. É, você tem um ano pra se preparar. Ano que vem a gente vai aceitar inscrições. Este ano é uma corrida de conscientização que a gente quer chamar atenção para a patologia. Estamos no mês de conscientização pra dizer que não tem cura, mas tem prevenção. Tem como cuidar pra que o filho não venha com essa patologia, né? E mesmo assim, Moisés, mesmo com a patologia, amanhã a gente vai ter oito atletas, né, participando e empurrando nossos cadeirantes, que serão quatro cadeiras, eles vão revezar. Então precisa oito atletas pra empurrar uma cadeira especial e os nossos associados, alguns deles, vão participar da corrida também. Bom, como é que vai funcionar essa corrida? Tem um trajeto específico pra o pessoal se preparar? Sim, nós vamos sair com os atletas daqui, de frente da PPM, às 15 horas e vamos até a prefeitura. Então vai ter os batedores da polícia, né, junto com os cadeirantes, lá faz o retorno e retorna aqui pra associação. Ah, legal. Então assim, me diz uma coisa, essa corrida é totalmente inscrição, não tem inscrição? É gratuita, é de conscientização? Como é que tá o trabalho da PPM hoje? Qual que é a maior necessidade hoje aqui? É, o trabalho da PPM a gente diz que ele triplicou, sabe, Moisés? Porque hoje a gente não atende também só os portadores de Mielo Meningocele, mas todas aquelas famílias que precisam de assistência e batem na porta, a gente não vai dizer não, né? E com a pandemia, essas necessidades aumentaram de alimentação, principalmente, né? As questões básicas, alimentação, medicamentos, fisioterapia, então a gente tem esses serviços totalmente gratuitos aqui na associação. Tá certo, qualquer um pode participar, né? Qualquer um pode participar. Fica o convite amanhã a partir das 15 horas, largada, viu, Rodrigo, pra essa corrida, a inconscientização aos portadores de Mielo Meningocele. Uma corrida aí pra comemorar, pra gente ver como é que funciona todo esse trabalho aqui da PPM de Blumenau, que é um trabalho muito importante que atende os portadores da Mielo, não só aqui da cidade, mas da região. E olha, ficou bonita a reforma aqui, lá dentro a gente conheceu, ficou show de bola a associação, reforma aí, né, com doações, um trabalho muito forte aí da instituição, em prol aí do bem-estar de todas essas crianças, né, que tem a Mielo Meningocele. Bom, então, Rodrigo, quero saber se você vai correr amanhã às 3 horas da tarde, nesse calor de Blumenau. Quero saber, você perguntou se eu vou, eu não vou, mas quero ver se você vai correr ou só o Estevam vai correr mesmo. Eu só vou se você for, Moisés Tuker, daí tá tudo certo, daí você vai, vem comigo? Então, espera pra ano que vem, meu amigo, que eu vou fazer fiasco. Ô, Moisés, aí topava a noite na prefeitura rapidinho, vai e volta, tá tudo certo aí, né, já tá pra ano que vem, então tá bom. Ó, eu pego o teu patinete, então, o que você acha? Eu vou de patinete, gravando você correndo. Tá bom, fechou. Obrigado, Moisés Tuker. Vou fazer a reportagem amanhã, quem sabe amanhã eu encaro, né, alguns quilômetros aí na corrida beneficente, né, em prol aqui da Mielo Meningocele, pra divulgar, né, que as pessoas conheçam o trabalho, conheçam mais essa má formação também da coluna das criancinhas, né, que traz uma série de consequências. Moisés, daqui a pouco você volta aí ao vivo com outras informações pra gente, o nosso Moisés Tuker. Moisés Tuker